Bom dia, hoje nós vamos fazer o unboxing da GoPro Aero 5 e tirar algumas dúvidas que eu tenho visto nos grupos do Facebook e perguntas que eu tenho recebido em relação à GoPro Aero 5 Uma das questões que eu tenho mais visto, o pessoal tem perguntado, tem ficado preocupado é em relação à embalagem porque eu tenho duas GoPro Aero 5 e então ela tem duas embalagens diferentes e essas embalagens e a câmera é original elas são embalagens provavelmente feitas em países diferentes ou para fazer uma nova identidade visual para já ficar parecido com a GoPro Aero 6 então em uma das embalagens ela tem a propaganda do Plus que é a embalagem preta e a outra tem a embalagem do Quick que é a embalagem cinza as duas máquinas são originais enfim, eu tenho a GoPro Aero 5 já há bastante tempo então eu já abri, eu já utilizei essa GoPro mas eu quero fazer esse vídeo para tirar dúvidas do pessoal aí quais são os acessórios importantes que no meu ponto de vista a pessoa tem que ter e vou mostrar algumas vantagens de alguns acessórios ou não eu vou abrir ela aqui mas primeiro eu vou ler as especificações da GoPro Aero 5 ela faz foto até 12 megapixels a 30 frames por segundo ela faz filmagem em 4K a 30 frames por segundo e 1080 a 120 frames ela tem estabilização de vídeo ela tem controle de voz ela tem Wi-Fi, Bluetooth ela tem redução de ruído questão de vento ela é a prova d'água até 10 metros de profundidade sem nenhum acessório extra eu utilizei essa máquina aqui para mergulhar durante 30 dias na praia só enxaguando ela depois de mergulhar na água doce para tirar a areia e o sal nenhum problema sempre verificando bem se as portinhas estão bem fechadas não tive nenhum problema com a máquina claro que pode a gente pode procurar e em alguns em alguns sites alguém vai ter relatado ah, eu mergulhei com a minha e entrou água sim, entrou água ou por algum defeito da vedação ou porque a vedação estava mal fechada mas enfim ela é sim a prova d'água sem nenhum acessório extra diferente das versões anteriores ela não acompanha o case fechado ela só acompanha o frame mas então depois disso tudo vamos fazer a abertura a gente abre a a caixa puxa aí eu tenho a câmera a câmera já vem nesse suporte que para tirar a gente tem que levantar aqui tem que desparafusar para poder tirar esse lacrezinho levanta aqui empurra tirei o suporte da câmera colocar de volta a câmera quando vem ela vem sem a bateria e sem sem bateria e sem o sem o cartão de memória a bateria ela fica na caixa ela vem com bateria mas a bateria não está na máquina e o cartão de memória tem que ser comprado a parte eu vou abrir aqui ó e essa aqui é a GoPro Eero 5 o material dela ele é um emborrachado tá ela só tem duas aberturas a abertura aqui que é a questão do cabo HDMI né e o carregador essa portinha aqui ela sai facilmente né basta puxar ela puxar ela muita gente fica na dúvida se quebrou a máquina e tal não não quebrou simplesmente ela encaixa aqui ó um leve empurrãozinho ela faz um clique e tá encaixado novamente pra fechar basta empurrar pra baixo empurrar aqui pra abrir empurrar esse esse botãozinho e puxar a vedação ela tá aqui ó isso aqui é a vedação então tem que verificar se não tem nenhum fio de cabelo areia nada aqui se tiver areia limpar com pincel essa parte que não pode molhar e pra fechar ela tá lacrada aqui nesse lado maior aqui tem outro outra portinha essa portinha não sai aqui a gente coloca o cartão de memória e a bateria e fechou assim ela tá lacrada essa aqui é a gopro ela tem o visor touch screen agora eu vou abrir o resto aqui pra gente poder colocar a bateria né abrindo aqui a a caixa da da câmera o que nós temos nós temos que vem junto a bateria e o cabo pra poder carregar vem dois adesivos pra gente fixar em um local curvo e outro em local plano vem os adesivos da gopro o manual né o que mais é isso tudo isso aqui vem acompanha a câmera né três adesivos da gopro instruções de cuidado da máquina e um guia de início rápido então eu vou colocar aqui a bateria que já tá carregada eu já uso essa máquina e a gente tem que colocar o cartão de memória nela pra poder ligar enfim eu não vou aqui só tô fazendo o inbox eu não vou fazer um tutorial de como utilizar a máquina ela é bastante simples tá pra utilizar mas eu vou dar algumas dicas aí de acessórios interessantes tá ela a máquina ela vem nesse frame aqui vem no frame e esse frame ele 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 é bastante robusto bastante robusto e eu posso utilizar ela em diversos acessórios um dos acessórios que eu comprei quando eu comprei aero 5 é o tripod monte esse aqui o braço que estica né ele pra poder fazer selfie fazer outras outros tipos de foto né ele é bastante interessante ele no meu ponto de vista ele é curto tá mas ele 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 é bastante interessante porque ele tem aqui embaixo ele tem um tripé aqui embaixo né aí a gente pode tirar virar e aí com esse tripé a gente consegue fazer posicionar ele filmar tirar foto com ele parado assim é é bom se eu tivesse que escolher entre um pau de selfie e esse cara aqui provavelmente eu ficaria com pau de selfie eu comprei ele é bom de manusear e tal mas eu acho que o pau de selfie ainda é uma melhor aquisição se você tá na dúvida esse aqui é um tripé flexível tá o que chama gorila pode você pode pegar ele e e fixar num em locais assim pra e bota a máquina aqui em cima né com o adaptador e aí ela vai ficar fixada num galho de árvore ou ou na bicicleta onde você quiser esse é um dos acessórios que eu recomendo recomendo que a pessoa tenha uma das coisas que que eu porque eu comprei a gopro porque eu gosto de mergulhar e pra quem gosta de mergulhar já mergulhou alguma vez sabe que pode embaçar a lente ou quando tu tá mergulhando tu tira da da água ou outro problema que tem é fica gotículas de água presa aqui na na gopro né então uma das coisas o primeiro problema ali de ficar gotículas de água compre um um cristalizador de vidros no supermercado isso aqui custa 10 reais e aplique ele sobre a lente deixa secar e depois pule com pano seco evita que fique formação de água em cima das suas fotos ou do seu filme né então tirou da água as gotículas vão escorrer pra quem gosta de mergulhar pra não embaçar a lente tá eu recomendo comprar um um plástico tá um pote plástico que nem esse aqui dentro desse plástico o que que eu coloco eu coloco sílica sílica gel ativada e ela absorve a umidade né aqui o cartão de memória da câmera né que eu uso eu vou colocar nela agora e dentro dessa dentro desse pote você vai colocar os seus cartões anti umidade né eu armazenio eu guardo eles aqui mesmo dentro do coisinha do saquinho plástico lacrado eu guardo aqui pra evitar que a umidade contamine né e a câmera quando antes de mergulhar um dois dias antes de mergulhar o que que eu faço eu abro ela todinha tiro a bateria e deixo ela guardada aqui dentro um dia é suficiente pra que ela que a umidade toda a umidade da câmera seja absorvida tá e evita que condense na lente tá é é uma dica aí que eu tenho perfeito e tem funcionado tá eu vou colocar de volta aqui a bateria vou fechar tá essa silica gel vocês encontram no mercado livre eu botando no google aí tem vários lugares que vendem é muito barato 20 pila um quilo 20 reais um quilo de silica gel aqui tem não tem meio quilo aqui dentro desse pote é um potezinho desses aqui coloquei na câmera como é que eu tiro essa lente aqui isso é uma coisa também que é importante como é que eu tiro essa lente eu tenho que puxar e girar podem ver que ela dá uma abridinha ali e aí saiu a lente essa lente aqui também basta dentro segundo informações da gopro aqui é impermeável também não entra água por aqui então o que que eu recomendo eu recomendo dar uma secadinha e deixar aberto isso aqui também ali dentro do do pote plástico com silica pra secar bem tudo que tem de umidade coloca e gira e tá colocado de volta lacradinha sua sua gopro outra questão qual é o cartão de memória que é recomendado pra usar na gopro pra que ela tenha toda a sua performance que é recomendado é o cartão extreme eu uso somente esse cartão ele tem a capacidade de gravação pra fotos e filmes de 4k pra filmes 4k e pra fotos de tamanho e dimensão então eu só uso esse tipo de cartão é o cartão extreme ou extreme pro que são os recomendados pra gopro aero 5 vou deixar aqui não precisa ser dessa marca mas tem que ter é isso aqui ó uma velocidade de 95 ou 90 megabytes por segundo 95 ou 90 megabytes por segundo de gravação pra que a gopro tenha a sua performance plena lembrando essa máquina aqui foi utilizada na água mais de 20 dias sem problema nenhum eu até tenho eu tenho o case e eu não utilizei por que que eu não utilizei porque o case te dá uma proteção maior até 60 metros ok mas pra usar o case eu tenho que tirar essa essa lente eu tenho que tirar essa lente pra colocar dentro do case e dentro do case eu tenho que colocar tem que colocar as pastilhas anti-umidade que eu tenho também só que o cuidado ele é maior porque daí eu tenho que secar o case deixo o case dentro do pote plástico também aí eu coloco as pastilhas anti-umidade é muito mais fácil ter umidade aqui dentro do case do que entrar umidade dentro da máquina os cuidados são muito maiores são feitos e assim o que que eu recomendo pra quem mergulha é um pau de selfie tá esse pau de selfie aqui ele ele aumenta de tamanho né então a gente pode colocar a máquina como é que eu utilizo né a gente pode colocar a máquina no frame vou colocar a máquina de volta no frame e aí coloca a máquina na ponta aqui do pau de selfie tá virado e aí eu mergulho usando o pau de selfie e consigo com esse pau de selfie colocar a câmera bem perto do objetivo da filmagem então eu recomendo né quem vai mergulhar utilizar um pau de selfie pra poder colocar existe alguns lugares por exemplo por exemplo cavernas e tal que tu não precisa entrar dentro simplesmente simplesmente a gente coloca aqui a câmera se regula automaticamente a luminosidade e acaba vendo a vida que tem dentro do das cavernas embaixo da água muito mais fácil e a gente mergulhando às vezes não consegue enxergar né em relação ao carregador eu recomendo que vocês tenham esse carregador aqui porque ele tem a tensão e a corrente corretas tá pra não perder a máquina já ouvi casos do pessoal usar carregador do iphone carregador do seu celular e perder a câmera ele tem vem junto a diferentes tipos de de conector tá e que pra quem viaja vai estar em outro lugar não sabe qual é o conector aqui tem os mais comuns e é fácil de de carregar a sua câmera sem problema de estar perdendo de perder a sua câmera enfim eu eu não quero me estender muito né já coloquei aí algumas dicas aí pra vocês utilizarem a sua gopro então se você gostou do vídeo tiver sugestões dúvidas comente se você gostou curta e por favor se inscreva no canal que vai estar ajudando aí a divulgar o canal muito obrigado obrigado